Olá mamães e papais, tudo bem com vocês? Tá chegando o bebezinho novo em casa, tá querendo saber como montar pro irmãozinho mais velho? Dá a notícia que ele foi promovido ao irmão mais velho? Então assim, essa é a segunda parte de um vídeo que a gente precisou dividir em duas partes porque ele ficou grande, bem cheio, bem completo de informação, bem legal mas assim, essa é a continuação então se você está me assistindo e você não viu a parte 1 eu vou deixar o link aqui em cima pra você clicar e assistir primeiro a parte 1 que eu faço uma introdução falando como preparar o irmãozinho mais velho como dar a notícia e preparar ele pra chegada desse irmãozinho e esse vídeo agora eu vou falar como preparar o irmãozinho pro nascimento do bebê pras visitas, pra como conciliar os dois em casa nos primeiros dias como que administrar essa fase nova da vida de vocês, certo? Então se você não assistiu a parte 1, eu te convido pra assistir pra ter o começo, a introdução dessa história e depois você assiste a parte 2 e se você já assistiu, me acompanhe nesse vídeo meu nome é Daiane dos Anjos e este é o Manual do Recém-Nascido E assim, mais perto do nascimento eu acho que é legal também preparar a criança pras visitas claro que, nascendo o recém-nascido a atenção da família toda tá pra esse bebê porque o bebê tá o tempo todo na barriga da mãe ninguém conhece, ninguém viu e quando a criança nascer, todo mundo vai querer conhecer todo mundo vai querer, a primeira coisa que a família vai chegar normal das pessoas quererem olhar o bebê, perguntar do bebê e dar atenção pro bebê, trazer presentes pro bebê então assim, é muito legal conversar com a criança e preparar ela pra isso isso vai acontecer e com a Letícia eu fiz assim eu contava pra ela, conversei, olha ali ela tinha 3 anos vai nascer o Davi as pessoas querem conhecer, estão ansiosas porque é um bebezinho, muito bonitinho, muito fofinho então as pessoas vão vir e vão querer conhecer então assim, a primeiro momento elas vão perguntar do Davi e vão querer ver vão trazer presentes pro Davi e assim, talvez não tragam pra você porque quem nasceu, quem vai nascer vai ser o Davi quando você nasceu, você recebeu vários presentes você não lembra, mas você ganhou isso da avó, aquilo e se eu tivesse foto, eu ia mostrando, eu ia contando claro que não isso numa conversa inteira, vai explicando aos poucos, conforme a criança vai entendendo então assim, do mesmo jeito que te dão presente no dia do seu aniversário é como se fosse o aniversário do bebê porque ele nasceu então vão dar mais presentes pro bebê talvez não dê pra você então não espere presente e não fique triste se não trouxerem um presente pra você porque assim, tem famílias e tem pessoas que dão dois presentes dá pro mais velho, dá pros mais novos e tal mas assim, pode acontecer que não aconteça pode acontecer de que a pessoa traga só pro bebê porque não vai nem passar pela cabeça dela, não é por maldade e assim, é preciso preparar a criança também a vida é assim no aniversário de um vai ganhar presente no aniversário de outro, outro vai ganhar presente e tudo bem, faz parte então se a criança estiver preparada pra aquilo, ela vai entender e outro ponto é com relação a atenção das pessoas pra esse bebê mais novo vai todo mundo chegar e querer saber do recém-nascido porque ele acabou de nascer a gente também, se fosse conhecer um bebê a gente ia querer saber primeiro do bebê então eu falava pra ela, as pessoas vão querer saber mas assim, não se preocupe, porque o bebê, ele só mama e dó se ele quiser alguma coisa, a única pessoa que vai poder ajudar o bebê geralmente, é a mãe, porque geralmente ele quer mamar então elas vão conhecer, vão ver, ai que bonitinho e daí, acabou, a novidade, conheci mas quem que vai conversar com eles, que sabe conversar? quem que sabe dançar? quem que sabe pular? quem que tem um monte de história pra contar? a Lelê então a Letícia vai entreter por muito mais tempo nesse primeiro momento, nos primeiros segundos da visita eles vão querer saber do bebê mas depois, quem que vai ser, né? o centro das atenções e realmente é assim, né? pelo lado lógico das coisas, pelo lado prático o bebê nasceu, a gente quer conhecer mas ele fica parado a gente não pode muito pegar, não tem muito o que fazer mas o irmãozinho maior já conta a história já conta que tá ajudando que já trocou a fralda que já pegou no colo, sabe? então assim, só preparar a criança pra esse momento pra que ela não tenha um choque de realidade que antes era só ela, o centro das atenções e agora não é mais não é mais por um tempo, vai dividir a atenção mas depois, né? claro que vai ser ela o centro das atenções novamente e conforme a criança for crescendo a criança também vai se adaptando vai se entendendo e assim, vamos combinar aqui é difícil, entre aspas, essa primeira fase essa adaptação mas daqui seis meses, oito meses a criança nem vai lembrar da vida dela sem o irmãozinho então assim, a gente precisa ter muito carinho muito respeito respeitar o tempo da criança de entender fazer algo de forma fluida que ela se sinta respeitada e amada esse irmãozinho mais velho mas as coisas vão indo naturalmente também e que eles vão se amar muito vão ser muito grudadinhos e cúmplices um do outro e com relação aos cuidados do bebê do irmãozinho mais novo deixar a criança maior ajudar então, vai preparar um banho num momento mais tranquilo prepara o banho do recém-nascido bem antes da mamada pra que o bebê esteja tranquilo deixa o irmãozinho lavar o pezinho ajudar a preparar a água escolher qual roupinha o irmãozinho vai usar deixa ele pôr a meinha no irmãozinho ou acalmar, cantar uma musiquinha pro bebê ficar tranquilo enquanto coloca roupinha sabe? faz com que a criança se sinta parte porque ela é parte mas às vezes a gente, como mãe a gente tem o pequeno e quer cuidar que não machuque, né? não assuste mas assim, esse excesso de cuidado não é necessário então, a gente sabe já, né? nos segundos que o bebê não quebra que tá tudo certo que a gente tá em cima que a gente tá cuidando e deixa o irmãozinho cuidar do jeitinho dele abraçar, cantar escolher a roupinha pôr uma meninha, né? uma luvinha deixa a criança ajudar dentro do que ela pode do que é possível, né? fazer momentos em família que fique junto explicar pra ela que quando ele, né? o irmão mais velho era bebezinho vocês também tinham que trocar a fraldinha colocar a roupinha ajudar a cuidar todo esse amor, esse carinho que ele recebeu agora, esse irmãozinho mais novo precisa e que agora, melhor do que antes você tem ajuda do irmão mais velho pra ajudar, pra cuidar sabe? as coisas vão ser muito mais fluídas muito mais tranquilas na casa de vocês vai ser algo mais natural e também, muito importante você verbalizar o seu amor falar o quanto você ama essa criança como ele é esperto como agora ele é grande ele consegue ajudar que ele já sabe ir no banheiro sozinho se ele já souber que ele já fica sentado sozinho que ele já assiste TV que ele já sabe desenhar que ele já sabe ler o que ele souber, sabe? o que ele já souber fazer evidencie, valorize pra ele porque às vezes acontece da criança ter retrocessos, né? ah, já falava agora fala menos não fala mais ou começa a querer engatinhar porque a criança tá precisando e pedindo atenção então assim se a criança começar a engatir a falar pra ela não precisa, filha você já sabe não dá você já pula alto você já corre verbalizar pra ela o que tá acontecendo o seu sentimento com relação a ela porque ela vai sim se sentir um pouco de lado porque a desatenção era só pra ela e não tem como a mãe precisa realmente dividir os cuidados entre o irmão mais velho e o irmão mais novo mas verbalizar que o amor continue igual que você ama que você gosta disso que ele faz gosta daquilo e também nomear os sentimentos da criança, né? você percebe que a criança está com ciúmes e fala olha, você tá sentindo ciúmes porque o irmãozinho mais novo talvez esteja achando que a gente tá dando mais atenção pra ele mas não é isso é que ele realmente precisa de mais cuidado porque ele é menorzinho quando você era pequenininho eu também te dava todo o cuidado agora você já sabe tomar banho sozinho por exemplo ou você já fica brincando com seus brinquedos no banho não precisa de tanta atenção mas não precisa ter ciúmes venha me ajudar a cuidar dele nomear os sentimentos do irmãozinho mais velho é importante porque a criança vai saber o que ela está sentindo e o nome daquilo e nas próximas vezes vai ser mais fácil ele dizer mãe, eu tô com ciúmes vem ficar um pouco comigo você só tá ficando com ele eu quero um momento com você isso facilita também pra criança entender o que tá acontecendo dentro dela pra ela colocar pra fora quando ela sentir necessidade e super legal também é ter um momento só com a criança só com o irmão mais velho então assistir um desenho assistir um vídeo brincar junto colocar também nessas brincadeiras situações vividas durante o dia ou situações que possam acontecer de ajudar a cuidar do irmãozinho do bebezinho ou simplesmente não falar de outro assunto também se você achar que não é importante naquele momento que não precisa disso ter momento só da mãe só com o irmãozinho do pai só com o irmãozinho ele pode passear porque o pai não precisa ficar tanto tempo com o recém-nascido porque geralmente os cuidados vem mais da mãe principalmente com relação a mameração eu sei que os pais ajudam muito ajuda pra contar troca, fala põe pra dormir eu sei que tá tão envolvido quanto a mãe mas o pai consegue ter um momento por exemplo pra sair com o irmão mais velho e tomar um sorvete e passear num parquinho mas parecia um pouco sabe ir na casa de alguém visitar ele consegue fazer isso e como ter momentos aproveitou que o bebê tá dormindo dos três juntos em família também poder assistir poder brincar poder fazer um desenho sabe ter momentos dos quatro juntos dos três dos dois sabe ter momentos com a criança pra que ela se sinta importante nutrida de amor de carinho como era antes do bebê chegar e o mais importante né disso tudo também além de fazer com que a criança entenda a chegada do irmãozinho os cuidados que esse irmãozinho precisa é aproximar os irmãos isso pra mim assim era muito importante eu lembro que eu queria ter filhos com uma diferença pequena de idade porque eu queria que eles fossem muito 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 unidos e eu consegui eles são tão unidos a Letícia e o Davi que até esses dias o Davi tinha perdido o dente foi ano passado na verdade ele tinha perdido o dente eu falei nossa como é que foi caiu ele não a Lele veio me dar um abraço na hora do recreio e ela bateu a cabeça na minha boca e caiu o dente é engraçadinho porque assim na escola eles não precisariam ficar juntos se eles não fizessem eles estão na mesma escola mas em salas diferentes tem uns amiguinhos diferentes não precisa ficar junto mas eles se amam e se gostam de estar juntos então vão brincar juntos tem os momentos isolados também separados um do outro mas tem esse amor esse carinho essa cumplicidade de estar os dois juntos então isso também até assunto no outro vídeo de como lidar com as brigas entre eles as situações que vão acontecer mas assim sempre ter o cuidado de que eles estejam juntos estejam unidos um cuido do outro que isso eu acho que é muito legal muito bonitinho e que eles vão levar para a vida toda uma união para a vida toda então esse foi o vídeo sobre como lidar com o irmãozinho que foi promovido o irmão mais velho vocês gostaram ajudou vocês de alguma forma se tiver qualquer sugestão se tiver alguma história engraçada de irmãos para contar divide com a gente que a gente vai gostar muito muito de ver eu gosto de ler todos os comentários e sempre que eu posso eu respondo até se for deixar um comentário tenta não deixar como resposta de outro comentário que as vezes eu vou achar essas respostas esses comentários dentro de outro comentário demora para eu ver então deixa separado para eu conseguir ler porque eu adoro adoro ver certo? então não esquece de curtir esse vídeo comenta se inscreve ativa o sininho se não estiver ativado ainda para você ficar por dentro dos próximos vídeos beijos e até mais e até mais tchau